Se você gosta de receita fácil, prática e muito deliciosa, então bora conferir esse vídeo. Oiê! Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje eu quero passar pra vocês uma receita muito maravilhosa pra café da manhã. Eu tenho certeza que você vai amar. Só que antes de eu passar os ingredientes, se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, deixa aqui seu like que você ajuda muito no crescimento e me acompanha também lá no meu Instagram, que é drigacomk.olive com dois L's. Então agora bora conferir os ingredientes e o passo a passo. Uma fatia de pão de forma integral, um ovo, fatia de mussarela picada. Eu usei duas fatias. Pimenta, sal rosa do Himalaia, a gosto. Eu vou amassar o pão com uma colher. Vou colocar o ovo. O sal rosa e a pimenta. Vou colocar o queijo aqui em volta do pão. E agora eu vou levar no forno, que já tá pré-aquecido por 10 minutos. Bom, então essa é a minha receitinha. E escreve aqui nos comentários o que você mais gosta de comer no seu café da manhã. E é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. E não se esqueça, deixa seu like, aperta o curtir, que você ajuda muito no crescimento aqui do canal. Me segue no meu Instagram também. Drigacomk.olive com dois L's e... Um beijo imenso. Até o próximo vídeo. Tchau.